E dando continuidade ao ciclo de palestras, convidamos a doutora Luciana Xavier, psicóloga e neuropsicóloga especialista em atrasos do desenvolvimento e autismo. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, deputada Adamares Moura, muito bom a gente poder estar aqui, abrir a casa e conversar um pouco mais sobre autismo. Eu vou me focar bastante no diagnóstico e na intervenção. A doutora Débora já falou para vocês das características. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o diagnóstico, a importância de um bom diagnóstico e a intervenção, que é pautada em cima desse diagnóstico. Pode passar. Pode passar. Bom, para a gente entender o diagnóstico do autismo, nós precisamos entender que o autismo é um espectro. Por isso a gente usa esse guarda-chuva para fazer esse simbolismo, essa metáfora. Dentro desse guarda-chuva, cabem todos os graus, pode ir apertando para mim, cabem todos os graus, as variações e as apresentações. Dificilmente nós vamos ter um autista igual ao outro. Eles têm características, como se fosse uma coluna central, que diagnosticam, como ela colocou, atraso na fala, na comunicação, estereotipia, pensamento rígido, dificuldades nas relações sociais. Mas a forma como isso se apresenta pode mudar bastante de um para outro. Então, por isso que foi criado o termo espectro e a gente usa esse guarda-chuva para ilustrar. Porque aí cabem todos os graus. Pode passar para mim? O que define o grau? Muita gente me faz essa pergunta. Ah, então meu filho é muito inteligente, o grau dele é leve. Não, pessoal. O que define o grau do autismo é a quantidade de ajuda que esse autista precisa. Então, quanto menos quantidade de ajuda ele precisa, mais leve é o grau dele. E assim, para o mais grave, para o mais severo. Ok? Pode passar. Toda vez que a gente fala em autismo, recebo também muito isso no consultório. Não, mas não precisa fazer o diagnóstico. O neuropediatra já disse que ele tem autismo, que ele está no TEA. Ok. Mas lembra que eu disse que nenhum é igual ao outro? Então, mais importante do que um nome, do que um rótulo, é a gente fazer uma boa avaliação que vai mapear o funcionamento do cérebro desta criança, do cognitivo, do emocional. O quanto essas dificuldades já podem ter invadido o emocional. Quantificar QIs, para assim a gente poder promover uma melhora significativa. Entendendo como é esse funcionamento. Eu costumo usar outra metáfora para avaliação neuropsicológica. É como se você pegasse uma meia e virasse ela do avesso. Você vai entender como aquilo funciona por dentro. Por que ele tem estereotipia? Por que ele te dá essas respostas? Por que ele está fazendo birra? Por que é tão difícil retomar de uma birra? Então, o diagnóstico psicológico vai mapear e não vai só colocar esse nome, esse rótulo. Então, a gente vai entender como é esta criança TEA, como é este adulto TEA. Eu tenho muitos pacientes adultos TEA, adolescentes, e que veem que a gente também faz o diagnóstico dessa mesma forma. Bom, a avaliação neuropsicológica. Ela vai trazer para a gente uma boa compreensão do funcionamento cerebral e do funcionamento emocional. Por isso, ela é chamada de neuropsicológica. Dependendo da faixa etária... Pode ir apertando para mim. Isso. Dependendo da faixa etária, essa avaliação muda. Então, nas crianças pequenas, de 0 a 6 anos, a gente ainda não pode quantificar QI. Então, o que a gente faz? A gente usa o DENVER, que é o protocolo ouro de avaliação para as crianças pequenininhas, e usamos a bateria neuropsicológica. Eu, particularmente, uso o BINI, Bateria de Investigação Neuropsicológica Infantil, que a gente vai medir todas essas funções cognitivas da criança. Você pode complementar com escalas de autismo, o VBMEP, usar escalas que complementem para a gente entender. Mas, com esses dois, eu já consigo mapear, promover uma intervenção terapêutica muito boa, muito focada no que aquela criança apresenta para mim como dificuldade e como habilidade. Quando a criança passa dos 6 anos, os maiores de 6 anos e os adolescentes, a gente já pode quantificar QI. Vocês sabem que eu tenho alguns pais que resistem à quantificação de QI. Ah, mas eu não quero saber quanto é o QI dele. Eu sei que ele é inteligente. Ok, mas não é só uma análise quantitativa. É uma análise também qualitativa. Quando a gente fala em quociente intelectual, nós falamos de uma capacidade, como um copo, um recipiente. Se eu tenho um recipiente de 250 ml, eu sei que lá cabe 250. Eu não vou exigir que caiba 500. Agora, se eu tenho um de 500 e, de repente, estou jogando uma carga de estimulação de 250 ml, eu estou perdendo o potencial dessa criança. Então, por isso que é tão importante a gente quantificar o QI e fazer análise também qualitativa. E complementamos com outras provas, como nos pequenininhos. Complementamos com as provas neuropsicológicas BINI, que agora já é a bateria de investigação neuropsicológica do escolar. E complementamos com provas específicas. Como a doutora Débora falou, o autismo pode vir associado com outros transtornos, que são as comorbidades. Então, a gente usa uma escala de TDAH, usamos uma escala para dificuldade de aprendizagem, que são as comorbidades mais associadas. O TOD, tá bom? E, no caso dos adolescentes, a depressão, com mais uma característica, que é a automutilação. Então, isso a gente também está encontrando demais no consultório. Então, é um diagnóstico diferente nesta faixa etária. E aí, alguns me perguntam, como a Débora falou, pouco se fala no autismo adulto, no autismo adolescente. Eu tive o privilégio, porque eu falo que é um privilégio, de fazer o diagnóstico de um senhor de 60 anos, mês passado. Foi muito bonito. Foi um dos momentos mais bonitos que eu já vivi, porque ele era tido pela família como o estranho, o esquisito. Então, todas as fotos de casamento ele não está, das sobrinhas, das filhas, dos primos, dos batizados. Então, ele era o esquisito, que só queria ficar em casa, que o barulho incomodava e tal. E o sobrinho neto dele se trata comigo. E, quando ele soube, ele falou, ué, eu acho que eu sou muito parecido com ele. Eu quero ir conversar com essa doutora. E aí, ele marcou o horário comigo. Uma pessoa especialíssima, até me emociona, porque ele foi tão grato, tão grato, porque ele me abraçou. Ele falou, muito obrigada. Agora eu sei o que eu tenho. Eu deixei de ser o estranho da família. Então, assim, eu sou autista. Eu falei, o senhor tem direitos, indiquei a doutora Carla, o senhor tem direitos e tal. E ele, tão digno, a senhora falou sobre dignidade, ele, tão digno. Ele falou, não, minha filha, eu já passei a minha vida inteira com autismo. Eu não tive direito nenhum. Tá tudo bem, eu vou tocar a vida desse jeito. Uma graça. Então, assim, quando a gente fala em diagnóstico de adulto, é diferente também. Foi o que eu fiz com ele. A gente aplica as provas de QI, faz a investigação neuropsicológica, mas, sobretudo, faz a avaliação emocional. Da dinâmica psicoafetiva. Esse senhor é uma grande exceção à regra, porque ele está muito bem. Trabalha, tem a família dele, não gosta de sair de casa. Então, ele é altamente funcional. Mas a gente encontra adultos que não são altamente funcionais. E que, geralmente, o emocional está bastante prejudicado. Com depressão, com baixa autoestima, as habilidades relacionais. Como eles não têm flexibilidade do pensamento, então eles também costumam ter muitas dificuldades na relação com o outro, porque eles não entendem o jogo social. São extremamente sinceros, como a Andrea Werner estava ali comentando comigo. Então, isso dificulta a inserção deles na sociedade e a aceitação. Eles não conseguem ter vínculos tão profundos de amizade. Então, eles vêm para o consultório muito machucados. Os adultos e os adolescentes vêm emocionalmente muito machucados. Então, eu aplico provas emocionais dos adultos. Pode seguir. Bom, o que medem as provas neuropsicológicas? Lembrando que elas medem de forma quantitativa e qualitativa. Promovendo sempre esse entendimento. Atenção, integração visomotora, processamento verbal, memória, linguagem, motricidade, o brincar, o relacional, abstração, raciocínio lógico, flexibilidade do pensamento, que são funções executivas que moram no córtex pré-frontal e frontal. Quando a gente diz, numa avaliação neuropsicológica, que temos um comprometimento funcional, queremos dizer que este cérebro está preservado, não é, doutora Débora? Ele está completamente preservado. O que está comprometido é o funcionamento dele. Então, aí se abre a nossa grande esperança. Se é o funcionamento dele que está prejudicado, então eu vou bolar uma intervenção, um programa terapêutico, que estimule este cérebro a adquirir condições. Condições de aprendizado. Condições de se relacionar no meio. Condições de expressar e de receber informações e processar essas informações. Então, esse é o eixo central da neuropsicologia. Pode seguir. Bom, falamos bastante de diagnóstico, agora vamos falar na intervenção. Cada diagnóstico é único. Eu não consigo copiar e colar um diagnóstico. Eu tenho que redigir ele inteirinho para cada pessoa. Se o diagnóstico é único, claro que a intervenção também tem que ser única. Então, não existe intervenção generalizada. Quando vocês encontrarem esse tipo de tratamento, de intervenção, desconfiem. Porque não existe isso. Para cada criança, para cada adolescente, para cada adulto, vai ser montado um programa terapêutico. Objetivando as dificuldades e as habilidades de cada um que foram diagnosticadas lá atrás, quando eu apliquei as provas. Ok? Então, ela é focada nas habilidades e dificuldades de cada um. O que ela... Qual é o eixo central dela? O objetivo maior? Estimular, promover, conquista. Se a gente não consegue conquista e evolução, vamos adaptar. Então, vamos trabalhar com adaptação também. Não é só com conquista, com evolução. Tem alguns momentos que a gente tem que adaptar. Por exemplo, este senhor, de 60 anos que eu falei para vocês, ele está começando a ir nas festas de família. porque ele começou a terapia comigo. E ele vai com aqueles protetores auriculares. Pronto. Está resolvido o problema. Então, a gente não trabalhou o processamento do barulho na cabecinha dele. O volume ainda é muito alto para ele. Mas fizemos uma adaptação. E beleza. Vida que segue. Isso que é importante. Sendo assim, não existe uma intervenção sem objetivo ou generalizada. Mas sempre ela é norteada e individualizada. Certo? Pode seguir. Bom, a intervenção, ela pode ou não incluir diversos profissionais. Entre eles, nós temos os psicólogos, psicopedagogos. Temos psicopedagogos com formação em neurociência, que fazem a compreensão do cérebro. Então, são neuropsicopedagogos. Temos os terapeutas ocupacionais, neuropsicólogos, as fonos, os neuropediatras, os psiquiatras e as ATs. As ATs são as acompanhantes terapêuticas, que trabalham, que elas podem vir da área de saúde ou da educação. As duas áreas, dá para capacitar um AT para acompanhar uma criança autista. E elas podem atuar na vidinha da criança na casa ou na escola. O que vai definir que profissionais a gente vai colocar na intervenção do fulaninho X? O diagnóstico dele. Então, dependendo do que ele tem necessidade, dependendo daquilo que nós precisamos promover de melhora, é que vai vir a definição desses profissionais. Então, assim, não é passar numa consulta, pegar um rótulo e aí eu marquei com a fono, marquei com a psicopedagoga, marquei com a psicóloga, como a Amanda colocou aqui, que ela estava enlouquecida com 13 horas semanais de terapia. Não é por aí. Nós temos que avaliar o que essa criança precisa. Pessoal, avaliar, inclusive, o desgaste, o estresse que é tirar essa criança de casa, botar no carro e levar para as terapêuticas. Eu tenho crianças que vão na clínica uma vez por semana e todo o restante é feito em casa e eu supervisiono. Porque isso dá uma baixa de estresse, ele fica muito mais regulado, ele faz muito menos estereotipia, a mãe fica mais regulada e menos desgastada, porque as mães se desgastam muito. Então, é muito importante que a gente olhe para cada caso de forma individual e com muito amor e acolhimento. principal. Pode passar? Aqui é mais um assunto polênico. A quantidade de horas de intervenção. Eu costumo dizer que o que define a quantidade de horas de intervenção é a necessidade versus a possibilidade da família. Então, tem mãezinhas que também chegam muito machucadas. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar o doutor X. Ah, eu não tenho condições de vir aqui todo dia. mas eles me falaram que tem que fazer 20 horas de intervenção pessoal, hora do banho, hora da alimentação, caminho da escola para casa, de casa para escola. Tudo isso é terapêutico. Tudo isso é estimulação. Tudo isso dá para conversar, dá para estimular, dá para brincar. Por isso que eu penso, deputada doutora Damares, que eu acho que, para a saúde pública, nós precisamos capacitar os pais, os cuidadores, os familiares. Os pais são os maiores terapeutas dessas crianças. Vocês possuem a relação mais importante do mundo. Se eu levanto de manhã, eu levanto pelos meus filhos. Tenham certeza disso. E sei que vocês também fazem isso. Então, esse amor, essa relação que é única, a gente sabe a respiração de um filho, a gente sabe o tom de voz. Então, eles são os maiores terapeutas. Temos de saúde pública, nós temos que investir nisso. E o que a senhora precisar de mim? O pouquinho que eu sei de autismo, atendendo autistas há 23 anos, eu colaboro. Está bom? Obrigada. Obrigada. De verdade. Então, não se culpem. Vamos pensar em necessidade versus possibilidade. Sem ideias mirabolantes. Pé no chão. Tratamentos realistas. Com comprovação científica. Então, tudo que ainda não tem comprovação, essas mães aqui ajudam demais. Andrea Werner fala muito sobre a parte nutricional, de tudo aquilo que não tem comprovação científica. Não pode ser usado. Aquilo que estava vendendo, não é, Andrea? Um ácido. Meu Deus do céu. A Andrea ajudou muito a divulgar isso e impedir novos acidentes. Acabei de falar. Então, o tratamento tem que ter uma eficácia comprovada cientificamente. Pode passar. A importância da família. hoje, o que a gente tem de comprovação científica são as terapias comportamentais, que fazem análise do comportamento e fazem essa leitura comportamental e promovem reforçadores. Os reforçadores, eles podem ser clássicos, que são os artificiais, como eles podem ser naturalistas. Os naturalistas são aqueles reforçadores que acontecem dentro da brincadeira com a criança. O próprio brincar, o próprio brinquedo, você jogar ela para cima, tudo aquilo já é reforçador para a criança. Ou pode ter os reforçadores artificiais. Eu, particularmente, trabalho com o aba naturalista. Eu acho que ele é mais gostoso, menos automatizado, deixa a criança menos automatizada. Eu percebo, às vezes, a fala teatralizada, ela aumenta no aba clássico. Então, mas isso é uma particularidade. Mas que ela tem que ser comportamental, tem. Nada contra as outras linhas. Elas são excelentes para outros transtornos. Para o autismo, como ele está extremamente relacionado ao comportamento, nós precisamos das terapias comportamentais. São as que dão mais resultado. Está bom? Bom, quando a gente envolve a família no tratamento, quando a gente informa e capacita essa família, a diferença é muito grande. Se vocês falarem assim para mim, os casos de autismo que você trata bem-sucedidos, o que você tem ali de diferencial? A família. Que está lá o tempo todo, que entra na sessão comigo, que senta no chão, que aprende como faz, que me acompanha nos congressos, que vem tirar foto comigo, que fica feliz com as conquistas. São essas famílias que estão muito próximas. Além das famílias, as escolas. Já vivemos uma época em que as escolas resistiam muito. Estou há muitos anos no autismo. Hoje, encontro portas muito abertas. Então, senta e me explica o que eu faço com esse aluno. Eu quero ajudar, Luciana. Só que a gente vai em um trabalhinho de formiguinha. É uma professora que você consegue informar, é a diretora. Então, a gente precisa aumentar isso, potencializar, para que todos tenham acesso, porque isso conta horas de intervenção. Então, quatro horas por dia na escola, uma hora de trajeto de carro com o pai e com a mãe conversando, já são cinco horas de intervenção naquele dia. Vocês entenderam? Então, essas 20, 40 horas de intervenção ABBA não é diretamente com a terapeuta. Conta tudo isso. Por isso que é importante capacitar, envolver, informar todas essas pessoas. Aqui, acho que eu já adiantei um pouquinho. Que é levar informação, capacitação para as famílias, cuidadores e professores. e uma maior adequação nas terapêuticas oferecidas, na saúde pública. Que elas fiquem cada vez mais próximas daquilo que a gente pratica nas clínicas particulares e que temos resultados bons, porque elas têm comprovação científica. Então, é muito importante. Muita gente me procura, me pedindo isso. Ah, mas eu levei, mas lá não é aba. Mas pergunta qual é a terapia. Qual o objetivo? O que aquele profissional está fazendo da porta para dentro com o seu filho? Você tem direito de saber isso. Então, muitas chegam para mim e dizem assim, ah, eu não sei, eles ficaram fazendo o jogo da velha a sessão inteira. Ah, eles ficaram brincando de bola. Pergunte. Vocês brincaram de bola hoje por quê? O que a senhora terapeuta quer chegar com o meu filho? Qual o seu objetivo? Entendeu? Vocês têm que fazer isso. Têm que atuar. Porque aí, cada vez mais, a gente vai começar a trabalhar com os moldes que têm comprovação científica. Está bem? O grande segredo. Isso também é muito engraçado. O aba parece que é um segredo, não é, Amanda? Então, assim, um mistério. Vou correr. Um mistério. Não, não é. A ciência, a análise do comportamento aplicada, ela vai analisar o comportamento e vai também intervir nesse comportamento com reforçadores positivos. Então, é como se fosse uma escada. A gente parte do nível onde a criança está, ou o autista, e puxa ele para o próximo nível. E ele vai adquirindo conquistas. Então, se ele ainda não fala, nós temos os precursores da fala, que é o apontar, o gesticular, balbuciar, o contato visual. É isso que nós vamos trabalhar. Conquistamos isso? Estamos no nível 2. Agora, vamos trabalhar efetivamente a fala. E, assim, nós vamos subindo essa escada. Com os adultos, trabalhamos em cima das necessidades dos adultos. Então, eu preciso me relacionar melhor na empresa. Na hora do almoço, eu almoço sozinho e todo mundo já está prestando atenção. Vamos trabalhar isso. Então, é num degrau. É como uma escada. Está bom? Pode passar. O luto e a culpa. Eu sei que o luto é uma palavra pesada. Algumas mães não gostam que a gente use. Mas, quando nós dizemos, falamos em perda, nós falamos em luto. E a mãe, quando recebe o diagnóstico de autismo, a mãe, o pai, os familiares, eles passam por uma perda. Aquela criança que eles haviam idealizado, ela tem autismo. ela está diferente do que eles idealizaram. Então, este é um processo doloroso. Vou começar a correr, depois eu falo melhor numa próxima oportunidade. O que eu faço com esse processo doloroso? Não é uma energia? É uma energia. Nós estamos chorando, reclamando, blasfemando. Pegamos essa energia, ressignificamos e fazemos ela virar luta. Luta para o tratamento. Luta para ir atrás das melhores condições para esse autista. Então, é uma ressignificação dessa dor. Mas, para isso, a gente primeiro precisa acolher essa dor. Então, as mães, eu acho que, quando chegam, sentem-se muito acolhidas. Quando a gente dá esse entendimento de que realmente é um processo doloroso. Duas palavras que trazem alívio e fazem sentido, o acolhimento e a ressignificação. Pode passar? Falar rapidinho para vocês sobre neuroplasticidade. Todo cérebro tem uma capacidade de aprender e de reaprender e de criar novos caminhos. O cérebro, até o nosso último dia, até o dia da morte, ele vai estar fazendo sinapses. Ele vai estar aprendendo. Então, é em cima deste conceito principal da neurociência que a gente se embasa para fazer as intervenções terapêuticas e ter esperança desses resultados. Tá bom? Todo comportamento tem uma função. Todo comportamento é reforçado por suas consequências. Se a criança se joga no chão, faz birra, a gente, no cansaço, já não tem mais o que fazer, vai lá e dá o que ela quer. Reforçamos a birra. Então, isso é uma das primeiras coisas que, dentro da sala lúdica, a gente começa a desinstalar com o pai e com a mãe. Porque, de uma forma ou de outra, esse comportamento foi reforçado. Esse cérebro entendeu que, se ele se jogar no chão de novo, ele vai receber aquilo. Então, outro pilar do ABBA. Ocorre o aprendizado com esse reforço positivo. Reforço negativo, punição, não é ABBA, pessoal. Então, quando vocês saírem da sala terapêutica e perceberam que houve um reforço negativo, nós não estamos falando de ABBA. A ABBA é só reforço positivo. Tá bem? Pode passar? Para ser ABBA, tem que ter atenção, intenção, motivação e reforço positivo. Acabei de falar. A terapeuta tem que estar envolvida com a criança, sentada de frente, aproveitando o repertório que aquela criança trouxe. Qual foi a brincadeira que ela escolheu para aquela sessão? Tem que ter uma intenção. Lembra que a doutora Débora falou? Sem significado, sem sentido, sem intenção, não tem aprendizado. Então, não adianta ele chegar com um skate na mão e você querer jogar jogo da velha. Ele não quer jogo da velha. Ele quer que você dê atenção para o skate que ele trouxe. Ali vai estar o repertório da sessão. Então, isso é ABBA. Pode passar? Quando a gente encontra reforço negativo e uma repetição sem sentido, então, casa, repete comigo, casa, casa, ele não quer repetir casa. Ele não vai repetir, não temos terapêutica, não temos objetivo. Logo, isso não é ABBA. Isso é algum outro tratamento, mas não é ABBA. Está bem? Não sei se acho que não dá tempo para o espaço para dúvidas, não é, Amanda? Então, a gente deixa para a mesa. Pessoal, muito obrigada. Aqui estão minhas redes sociais. Obrigada. Obrigada. Passar.